Pode explicar o que é isso? Um avião. E quem é essa pulando do avião? A senhora Hafer. Cadê o paraquedas dela? Não desenhei. Não desenhou. Ah, é, mas tem um lago, então está claro aí que ela poderia pousar a salvo na água. É mesmo. Drake, o que são essas coisas na água? Dois jacarezinhos. Que coisa. Desenhe o número dois. Ah, aqui vemos a senhora Hafer sorrindo, segurando um guarda-chuva, mas acima dela não é chuva que está caindo, não é, Drake? Não é, não. E o que é? Um pianinho. Um piano. O que está acontecendo aqui? Um elefante atacou ela. E aqui? Um raio atingiu ela. O que é neste aqui? Uns ETs operaram ela. Eu te odeio. Já sei. Não tenho mais perguntas. Agora, Drake, sabemos pelo testemunho do zelador que o carro foi colocado na sala de aula entre meia-noite e seis horas da manhã de terça-feira. É. Com licença, mas onde quer chegar? Ah, em você é onde eu quero chegar. Drake não pode ter feito isso porque dormimos no mesmo quarto. E entre meia-noite e seis da manhã, ele estava dormindo na cama dele. Clona essa, Mindy. Senhor Thompson, eu tenho algumas perguntas para o Josh. Manda ver. Mindy, pode mandar ver. É verdade que eu derrotei na feira de ciências ano passado? É. O que isso tem a ver com esse julgamento? Nada. É que eu gosto de lembrar. Disse que o Drake não pode ser culpado porque os dois estavam dormindo no mesmo quarto entre meia-noite e seis horas. Exato. Mas quem disse que o Drake não saiu escondido depois da meia-noite enquanto você dormia, pois o carro da senhora Hafer na sala de aula e voltou antes de você acordar? Impossível. Se ele tivesse saído, com certeza eu teria acordado, porque eu tenho um sono muito leve. Tem sono leve? Josh, sabe que a sua irmã Megan tem seu próprio website? Sei. E daí? Senhoras e senhores, se olharem esse monitor, gostaria de lhes mostrar um videoclipe de MeganParker.com. Olhem com atenção. Oi, sou Megan Parker e essa é a minha amiga Ad. Oi, eu sou a Ad. Bem-vindos a outro episódio de Fazendo Coisas com Josh Enquanto Ele Dorma. Nessa semana, vamos nos concentrar no rosto do Josh. Nós vamos colocar coisas nele. Primeiro.